Juscelino pergunta Tio, boa noite Por que a J. Toledo extinguiu a marca Suzuki Na baixa cilindrada? Optando pela Hauju Mesmo sendo as mesmas motos A Suzuki contava com uma confiança na marca E a Hauju não tem Juscelino, eu vou entender Que você desconhece o que é a Hauju Então eu vou super respeitar A sua pergunta Porque eu vejo que ela é Uma pergunta legítima É o seguinte Juscelino A Hauju é a Suzuki Tá? É isso A Suzuki Há praticamente 20 anos Talvez um pouco mais Ela se estabeleceu na China Para poder diminuir os seus custos de produção E obviamente como várias montadoras Do mundo Ela implementou uma fábrica na China E lá na China Há 20, 30 anos atrás Existia uma lei Que para você abrir qualquer montadora Fábrica Metade ou mais Eu não sei se era metade ou mais Do capital desta fábrica Tinha que ser chinês Não podia ser 100% estrangeiro Tinha que ser 50%, 60% chinês E o restante estrangeiro Então foi criada a Hauju A Hauju é a Suzuki Na China Entendeu? Então a Suzuki Para poder diminuir seus custos de produção E produzir suas motos de baixa cilindrada As motos de alta cilindrada Continuavam sendo fabricadas no Japão Mas alguns insumos Algumas peças E motos de baixa cilindrada Foram fabricadas na China Pela Hauju Que é a Suzuki Porque o capital tinha que ser chinês Entendeu? Então Burgmann 125 Intruder 125 Inazuma Suzuki Inazuma Todas são Hauju Então Você está muito enganado Quando você diz que não tem confiança Todas essas motos Que você via aqui no Brasil Com a marca Suzuki Vou repetir Burgmann 125 Todo mundo sabe que é um tanque de guerra Intruder 125 Todo mundo sabe que é inquebrável A Inazuma 250 Que é uma moto excelente Mas a Suzuki Enfim Descontinuou Botou um preço absurdo Mas é uma moto Utilizada Até hoje Pelas forças policiais Chinesas Moto excelente São motos Hauju Então A Hauju É a Suzuki Na China Entendeu? Por isso que eu recomendo Todas As motos Hauju Sem medo Porque é Suzuki Entendeu? A durabilidade A qualidade Suzuki Porque é a Suzuki Só que Acabou essa lei Que toda fábrica Para entrar lá na China Tem que ter um capital De tal Percentual Essa lei acabou Se não me engano Há uns 3 anos Foi até noticiado Eu até falei isso aqui Em algumas lives Alguns anos atrás São 2 ou 3 anos Que acabou essa lei Agora o percentual Diferente Mudou Mas enfim Então eu preciso te dizer Para quem não sabe A Hauju É a Suzuki Então quando você está comprando A DK 160 Uma DR 160 Por mais que você aí Amiguinho Não estou falando do Juscelino Mas você é amiguinho Que fica aí Com seu preconceito Remelento Pode ter certeza Você está comprando A Suzuki Você está comprando Com a mesma qualidade A Suzuki Porque a maioria Dessas motos De baixa cilindrada A maioria não Todas 100% das motos Da baixa cilindrada Da Suzuki São Hauju Todas GSX 150 É Hauju Só que chegou aqui Com a marquinha Suzuki Entendeu Todas essas motos São Suzuki Hauju É a mesma coisa Então aí Só para fechar O João Toledo Ele teve uma sacada Muito boa De separar Isso aí Foi uma estratégia Como um plano B Quem está dizendo Isso sou eu Essa não é uma informação Oficial Não é uma informação Oficial Isso aqui é uma Especulação Minha Francisco Isso não é uma Informação Oficial Do próprio João Toledo Da J. Toledo Isso aqui é uma Especulação minha Particular Então a minha Especulação é a seguinte Até porque eu tenho Que deixar separado Porque eu tenho Contato com eles Para não parecer que Eu estou falando algo Que é oficial Ou que eles disseram Que é isso Negativo Isso aqui Agora o que eu vou falar A partir de agora É uma especulação Minha O que eu falei antes É total fato O que eu vou falar agora É a especulação Do Francisco Então a minha especulação É que o Joca O João Toledo Quando ele Ele sacou Que ele poderia Futuramente Perder essa Essa parceria Com a Suzuki Ele de forma Inteligente Porque ele É macaco velho O cara O cara safo Muito safo Ele não fez O que ele fez Com a Suzuki 30 anos de mercado E ele teve Coragem de trazer A Suzuki Teve mesmo Numa época Que poucas pessoas Tinham coragem De fazer isso Ele peitou E trouxe E ele pensou Cara eu preciso Fazer meu plano B Porque todo mundo Tem que ter plano B Amiguinho Você que está em casa Você tem que ter um plano B Você está trabalhando Numa empresa tal Você tem que já pensar Cara se um dia Eu não ficar nessa empresa O que eu vou fazer Tem que ter o plano B Todo mundo tem que ter Uma carta na manga O João fez isso Então todo mundo Tem que ter o plano B Então o que ele pensou Se um dia eu não tiver a Suzuki O que vai acontecer Vou ficar na mão Se a Suzuki chegar E falar assim Ah não quero mais você aí não Tchau Vou ficar na mão Aí ele foi lá Na Hauju Conversou com os caras Aí lembre-se Que é especulação minha Foi lá E algumas informações Que eu tenho Ele foi com os caras Na Hauju E foi assim Ô povo da Hauju Seguinte Ô seus chinês Presta atenção Eu tenho parceria Com a Suzuki Japão Que tal a gente Poder fazer negócio Eu trazer as motos Da Hauju Mesmo pra cá Aí os caras Da Hauju Falaram Rapaz Isso não vai dar zerda Com os japoneses Lá da Suzuki Ah Não vai dar nada Vocês não são a mesma coisa Aí tá tudo certo Não vai dar tudo certo Tá tudo bem Tá tudo certinho Aí os chineses Falaram Tá bom Aí ele falou Não é porque Eu vou segmentar Eu vou separar As motos De baixa cilindrada Eu vou deixar pra Hauju Porque afinal de contas É isso mesmo E as motos De alta cilindrada Eu vou comprar Com os japoneses Da Suzuki Mas tá tudo em casa Tá tudo em casa Na realidade Ele tava sendo Inteligentíssimo Eu faria Tudo isso Que o João fez Eu Francisco Eu faria Eu bato palma O João é um cara genial Gente Ele não tá falando Que eu preciso bajular O João Não é porque ele sabe Que eu não preciso bajular Ninguém Aliás Eu não preciso bajular Esses caras de montadora Nenhuma Mas A visão do cara Foi genial Como é que você vai Ficar sem plano B Então ele jogou Muito bem Ele foi lá Falou com os chineses Não falou com os japoneses Ah mas não é tudo igual Mas vem cá Os japoneses ficam lá Cheirando cangote Dos chineses lá Não fica É Um percentual Um percentual da Hauju É dos japoneses Mas a grande maioria É dos chineses Aí ele foi lá Chegou pro japonês O chinês lá É normal Tá tudo de boa Tá tudo de boa Tá tudo de boa Bora lá Vou separar Vai tá tudo certo Eu continuo com a Suzuki Mas eu vou separar As baixas cilindradas Eu vou botar Hauju E as altas cilindradas Eu vou pro japonês Lá Mas tá tudo em casa Aí os chineses Ah tá de boa Então Show E ele fez isso Genial E aí hoje Ele tem O plano B Que é a Hauju Que hoje O plano B Vem de mais Do que o plano A Já tá tolendo Os números da Eu acho que os números Da Hauju Hoje são mais expressivos Do que da Suzuki Em vendas Em volume Tá Mas a lucratividade maior Tá nas motos da Suzuki Né Cada moto que ele vende Suzuki O lucro dele é maior Mas a rotatividade Das motos da Hauju É bem maior Então ele foi genial Porque ele separou Ele não fica na mão Só dos japoneses Se o japonês chegar E falar assim Tchau João Tchau Tá Sayonara Aí ele Tá bom Vai lá Eu tenho aqui o O chinês Pronto E com a qualidade Suzuki Então foi genial Pra isso Que ele separou Ele separou O line up O catálogo Colocou o Suzuki Pra cá Com os japoneses Moto de alta cilindrada Média alta Né Porque ainda tinha Na época Ainda tem Vestron 650 Na época tinha A SV 650 Que antes era Ela Gladius Então foi muito legal Foi muito genial isso E as baixas cilindradas Com a Hauju Eu faria isso Eu tenho certeza Que a maioria das pessoas Que entendem de mercado Aplicado Faria exatamente O que o João fez Ele não fez nada De legal Tá gente Ele não fez nada De legal Ele simplesmente Ele fez o que Qualquer pessoa Em sã consciência Faria Num negócio Que é complicado Tá Então ele fez bem E hoje Hauju É uma marca Que na minha opinião Tá girando mais Do que Suzuki Tá mesmo De acordo com os números De acordo com os números De acordo com os números